Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que está acontecendo na vida dele ou dela? Como que ele ou ela está em relação a mim hoje? Gente, olha, um tema bem diferente, vamos ver o que está acontecendo na vida dessa pessoa Mais para quem está longe, para quem não está sabendo da vida do outro E como que essa pessoa está em relação a você hoje? Então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber E escolha aqui entre as duas opções A primeira opção é o cristal azul claro aqui A segunda opção, o azul escuro Se você tiver mais de uma pessoa que você queira saber, pode escolher uma opção para cada pessoa Se você quiser escolher pelos decks, também pode, tá gente? Esse deck aqui é da sereia e esse aqui é das bruxinhas, tá? Fiquem à vontade aí quanto à escolha, tá? Faça da forma que a sua intuição pedir Quem quiser assistir os dois também pode, às vezes um complementa o outro, né? Ou então você vai perceber qual que vai ressoar melhor com a sua história assistindo aos dois Quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas aqui no canal E que os vídeos não tem prazo de validade, tá gente? Os vídeos são válidos a partir do momento que você assiste Então não importa quando eu postei os meus vídeos aqui Não tem prazo de validade, tá bom? E você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra você continuar recebendo aí, né? Todos os vídeos, pra você ser notificado toda vez que chegar um vídeo novo Coloca lá no sininho pra você receber todas as notificações Que assim você não fica de fora, não perde mais nada E ainda por cima me ajuda aqui com o crescimento do canal Porque, gente, o canal aqui só cresce com a ajuda de você aí de casa, viu? Então preciso sim que você se inscreva Que você deixe seu like Que é tão importante aqui, né? Pra divulgação dos vídeos Me conta também o que você tá achando Se você tá gostando das leituras Deixa aqui embaixo, aí, né? Nos comentários, uma sugestão de vídeo Algum tema que você queira ver aqui no canal Olha, pode deixar aqui embaixo Eu sempre atendo aí, né? Aos pedidos Desde que seja um pedido, né? Que não seja só pra você Tem que ser um pedido, assim, que sirva pra mais pessoas, tá, gente? Eu sempre atendo os pedidos que eu percebo, né? Que vai ajudar o maior número de pessoas Tá bom? E hoje eu tô trazendo, né? Aqui, olha O Baralho Cigano das Fadas Pra complementar a leitura E a gente vai ver Qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando aqui também Tá? No finalzinho vai ter, olha Uma mensagem do baú Um aconselhamento pra você Consulente Já vou dando sequência aqui, gente Ah, me sigam também, meus amores Nas minhas outras redes sociais Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, olha Aqui embaixo Se você tiver no celular, ó Aqui embaixo, tá? Tem uma setinha Aperta na setinha Que você vai abrir a descrição do vídeo Eu estou notificando também, né? Quando sai vídeo novo Aí pelas redes sociais, tá? Porque muita gente não tava recebendo As notificações aqui pelo YouTube Então se você quiser ser notificado também, né? Nas redes sociais Me sigam lá também, tá bom, gente? Vamos lá, então Quem se conectou aqui primeiro Com o cristal azul claro O que será que tá acontecendo na vida Desse ser de luz aí, né? Que você tá mentalizando O que está acontecendo na vida dele ou dela, tarô? Como será que essa pessoa está Em relação ao consulente? Hoje, né? Vamos ver a energia atualizada aqui de hoje Energia atual Vamos lá Como que... O que está acontecendo? Primeiro, o que está acontecendo Na vida dele ou dela E como que ele ou ela está Em relação ao consulente hoje? Vamos ver aqui O que está acontecendo Na vida dessa pessoa Saiu aqui o cavaleiro de ouros O que está acontecendo Na vida dele ou dela, tarô? Saiu aqui o dez de paus A carta do louco O imperador E a carta do mundo E agora eu quero saber Como que ele ou ela está Em relação ao consulente Hoje Vamos ver aí Saiu a carta do diabo O cavaleiro de espadas O págino de paus O págino de paus A carta da lua E a carta da morte Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação ao consulente Vou colocar um pouquinho mais pra cá Gente, senão não vai caber Qual que é a energia Que ele ou ela está vibrando Em relação ao consulente Saiu a carta da morte Gente, saíram duas cartas da morte Né, olha Essa pessoa vibrando aqui Em relação a você Né, a carta da morte E aqui também, né Quando eu perguntei Como que essa pessoa está Em relação a você Olha Saiu aqui a confirmação Então essa pessoa está pensando Está vibrando transformações Em relação a você Consulente Está aqui, ó Vibrando na energia Da transformação Querendo algo Que as coisas se transformem Entre vocês Querendo algo diferente Entre vocês, tá Mas eu vou começar aqui Primeiro com o que está acontecendo Na vida dele ou dela Tá bom? Olha só, gente Eu vejo que essa pessoa Ela está procurando aqui, ó Pra muitos de vocês, né É uma pessoa que está Procurando emprego, tá Talvez esteja querendo trocar De emprego Ou então está desempregado Está procurando um emprego novo Olha Saiu o cavaleiro de ouros aqui E o dez de paus Então veja essa pessoa Carregando um fardo Nas costas Em relação a isso A essa situação Então pode ser que Ou essa pessoa está desempregada E está procurando um emprego Tá E está encontrando aí Alguma dificuldade Ou então essa pessoa Já está, né No emprego Mas não está feliz Com o que está ganhando Ou com o que está fazendo E está tentando mudar Tá Está carregando aqui um fardo Está se sentindo cansado Já não aguenta mais, entendeu O que está passando lá No trabalho No emprego E por isso mesmo Está querendo trocar De emprego, tá Gente Está aberto aqui, ó A algo novo Algo diferente aqui E pelo que eu estou vendo A maioria aqui Na vida é profissional, tá, gente Porque eu perguntei aqui De uma forma geral Eu deixei, né Que as cartas me trouxessem O que eles lhessem falar aqui, né O que a carta quis me dizer, tá, gente Eu não fiz nenhuma pergunta pontual aqui, né Então aqui eu estou vendo Que é mais para essa área Profissional e financeira, tá Essa pessoa, como eu falei Ou ela não está feliz Onde ela está Está aberto para novas oportunidades Ou então Essa pessoa está Buscando uma nova oportunidade, né Justamente porque perdeu o emprego E está precisando De um emprego novo, tá O que mais Que eu vejo aqui, olha Eu vejo essa pessoa Uma pessoa muito orgulhosa, né Aqui saiu a carta do imperador Uma pessoa de muito valor Uma pessoa que talvez Não encontre muita dificuldade, não Em trocar de emprego Ou então em Em mudar o cargo, né Em trocar aí de profissão Ou então encontrar um emprego novo Não vejo dificuldade, não Porque, gente, a carta do imperador Sempre é aquela pessoa Bem determinada, né Uma pessoa de alto valor Uma pessoa que Não se deixa levar, né Pelas dificuldades A pessoa é uma pessoa persistente Uma pessoa que quando Gosta das coisas do jeito dele ou dela E estou vendo as coisas fluindo, né Na vida dessa pessoa, olha Saiu aqui a carta do mundo Essa pessoa muito otimista, tá Em relação aqui A esse novo ciclo Ou a esse novo trabalho Essa pessoa vai ser reconhecida, né Vai ter o reconhecimento aqui Do valor dele ou dela Me parece aqui que é uma pessoa Um profissional muito bom, né Que não tem porquê, né Se achar assim Ai, não vou conseguir um emprego Por mais que esteja passando aqui Por algumas dificuldades Porque saiu, né O 10 de paus É uma pessoa otimista É uma pessoa que tem tudo Pra começar o novo ciclo Aqui, ó Muito bem, tá, gente Então aqui eu vejo coisas boas Vindo aí pra vida dessa pessoa Em relação a isso Que ele ou ela está procurando Um trabalho, né Ou então Até mesmo, gente Pode ser questões financeiras aqui, tá Porque como saiu o cavaleiro de ouros Pode ser que a pessoa Queira ganhar mais, né Talvez esteja precisando ganhar mais E vai conseguir Pelo que eu estou vendo aqui, tá Vou perguntar aqui também Com o baralho cigano O que está acontecendo Na vida dele ou dela O que está acontecendo Vamos ver se sai mais Alguma outra coisa aqui O que está acontecendo Na vida dessa pessoa Saiu aqui a carta da lua E a carta do sol Então essa pessoa Ela está sonhando Com uma felicidade, né Pensando em ser mais feliz Pensando em encontrar mais clareza Pensando em tornar real Real, né Os sonhos aqui E fazer com que aconteça, né Os sonhos que ele ou ela almeja, tá Essa pessoa está acreditando Que vai ser mais feliz Se conseguir Se conseguir realizar, né Isso que está se propondo A fazer aqui De repente trocar de emprego Ou encontrar um emprego Essa pessoa busca A felicidade, tá E agora eu vou falar Em relação a você, consulente Como que essa pessoa Está em relação a você Hoje, tá Independente de como vocês Estão aí Se vocês estão Separados Se vocês estão se falando Se não estão, gente, não importa Vou falar de uma forma geral Aqui, ó Essa pessoa Ela Como que ela está em relação a você Ela não esquece de você Mesmo estando ocupado lá Precisando Se dedicar a emprego A questões de trabalho Não esquece de você Você não sai da mente Dessa pessoa Essa pessoa tem uma verdadeira Obsessão por você Saiu aqui a carta do diabo, tá E essa carta do diabo Eu costumo falar, né Ai, é uma energia um pouquinho pesada Fênix, em que sentido Que é pesada? No sentido da pessoa Às vezes não estar com você Não assumir nada com você Mas também Não conseguir tirar você da cabeça Tá Então, olha Eu vejo muito isso Essa pessoa Ela não esquece de você Em momento nenhum Como eu falei Está passando talvez Por algumas dificuldades aqui, né Na questão de trabalho Financeira Mas não tira você da cabeça Não para de pensar em você Inclusive Eu acredito que essa pessoa Esteja até querendo melhorar de vida Ou então conseguir um emprego Mais satisfatório Até mesmo Para trazer transformações Para a vida de vocês Também Tá, gente Aqui, ó Essa pessoa está buscando transformações Porque as transformações aqui Saiu em relação a você Consulente Mas só que aqui também, né Eu vi transformação Então talvez essa pessoa Esteja precisando disso, né De se sentir pleno Profissionalmente De se sentir pleno financeiramente Para só então Ter alguma coisa diferente Aqui com você também, tá Para transformar a vida amorosa também Tá, gente Olha O que mais que eu vejo aqui Essa pessoa usando bastante a razão Como eu acabei de falar, né Talvez pensando aí mais Em questões, né Aí financeiras E profissionais Colocando na frente, né Da vida amorosa, tá Então essa pessoa Está usando bem aqui, né O cavaleiro de espadas Pensando bastante com a razão Mas aqui no sentido também De esclarecer as coisas Entre vocês, tá Porque o cavaleiro de espadas É aquela pessoa Que usa a razão Para esclarecer Para resolver O que tiver que ser resolvido, tá Então essa pessoa aqui, ó Hoje em relação a você Essa pessoa já está querendo Sabe quando a pessoa Quer colocar todas as cartas Sobre a mesa Falar, resolver tudo O que tiver que resolver Mesmo porque, olha Não tira você da cabeça Não tira você da cabeça É como se você estivesse ali, ó O tempo todo Aí essa pessoa está pensando Em vir até você Em se movimentar até você Para vocês esclarecerem Tá E essa pessoa, ó Aqui Está querendo mandar mensagem Está querendo se comunicar com você Aqui eu vejo que essa pessoa Vai entrar em contato com você Tá Vai te mandar uma mensagem Uma página de pau, gente É o mensageiro, né Aquela pessoa Vindo aí conversar Vindo a se acertar com você Como eu falei Esclarecendo as coisas Lavando até mesmo roupa suja, né Falando sério aí com você Aqui saiu a carta da lua Que me mostra que essa pessoa Não para de pensar nisso Fica até criando coisas na cabeça No intuito de trazer transformações, tá Então, gente Aqui, olha Se você teve Algum tipo de conflito com essa pessoa Alguma coisa que não ficou bem resolvida Entre vocês Essa pessoa vai vir atrás de você Para vocês conversarem Para vocês se comunicarem Para vocês resolverem a situação De vocês Deixa eu ver o que vem mais aqui No baralho cigano Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje Baralho cigano Saiu aqui as nuvens As dificuldades passageiras, né Que eu já vi ali O que mais? E a casa Olha, gente Essa pessoa está querendo resolver as dificuldades Como eu te falei Pode ser até Envolver essa questão do trabalho aqui, tá E também O que precisa ser esclarecido aqui Entre vocês, gente São dificuldades passageiras, tá Porque saiu aqui as nuvens É alguma coisa que está ali, né Atrapalhando Mas essa pessoa enxerga o sol Por trás dessas nuvens aqui Tá E está querendo aqui, olha Firmar alguma coisa Ter uma solidez Aqui com você Então essa pessoa, olha Pode esperar Ela vai vir conversar com você Trazendo as transformações aqui No intuito de vocês se acertarem No intuito de vocês conseguirem manter Um relacionamento estável Um relacionamento, ó Porque a carta da casa Fala de estabilidade Aquele lugar onde você chega Onde você pode descansar Onde você pode se sentir em casa Onde você se sente tranquilo Então essa pessoa Está querendo, né Trazer essa tranquilidade aí Para vocês, tá Inclusive com Com essa questão, né Do trabalho aqui também A pessoa está, né Conciliando tudo aqui, tá Essa pessoa está bem otimista Viu, gente Porque, olha A carta do mundo E a carta do sol, né Aqui na vida da pessoa Então se a pessoa está bem otimista E vai atrás de você Porque acha que você Vai trazer essa estabilidade Na vida amorosa Aqui dele ou dela Então é tudo de bom, né Gente Então, olha Vou tirar aqui agora O aconselhamento para você Aqui do baúzinho E agora É com você, né Vamos ver aqui O que que vem Não resista a mudança Ó Duas cartas da transformação aqui, hein Não resista a mudança Ela é fundamental no caminho Da realização e da felicidade Olha, meus amores Aqui para vocês, tá Envolve muita transformação, tá Inclusive saiu aqui também, né No aconselhamento Então, olha Para você não resistir As mudanças Essa pessoa vai vir aqui, ó Te propondo Transformações Tá E se você realmente desejar Estar com essa pessoa Tá Aqui teu aconselhamento, tá Não resista a mudança Ela é fundamental No caminho da realização E da felicidade Tá Eu espero de coração Ter te auxiliado Se eu te auxiliei Deixa um like Aí se ressoou com você Deixa um like aqui pra mim Se você puder me ajudar Compartilhando esse vídeo Também Eu agradeço Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito E eu vou passando lá Pro cristal azul Né Vamos ver o que vem O azul escuro agora, né Que esse aqui também é azul Mas o outro é azul escuro Vamos ver o que vem, né Pro pessoal Lá da outra opção Gente, olha Tudo de bom aqui também, hein Olha Ontem saiu uma Fiz uma leitura incrível Aliás, se você ainda não assistiu Vai lá assistir o vídeo de ontem Porque, ó Tá E hoje de novo, né Uma energia assim, né Pra quem tava lá Pra quem tava aqui comigo ontem Ó, hoje Né Já viram que as transformações Continuam aí, né Permanece Vamos lá Quem escolheu o cristal azul escuro Deixa eu só tomar uma água, gente O que está acontecendo na vida dele ou dela E como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje, tarô O que está acontecendo na vida dele ou dela E como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje, gente O que está acontecendo na vida de uma forma geral, tá Eu vou perguntar aqui O que as cartas me trouxerem É o que eu vou falar pra vocês, tá Eu não fiz nenhum Nenhuma pergunta fechada aqui, tá Só o que está acontecendo de uma forma geral Vamos ver o que vem O que está acontecendo na vida dele ou dela, tarô O que está acontecendo Pagem de ouros O que está acontecendo na vida dessa pessoa A carta da torre Cavaleiro de espadas O rei de paus E o oito de espadas Vou perguntar agora em relação a você, consulente Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje Saiu aqui o mago Aquele ou ela está em relação ao consulente Saiu o cinco de espadas O dez de copas Olha Que mais Que mais Que mais Ai, gente, esse aqui O sete de paus Ai, esse também Pronto E o dois de paus Muito bem Muito bem Vamos ver a energia Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando Em relação ao consulente A energia eu estou perguntando em relação a você, tá Consulente também Qual que é a energia aqui A temperança Olha só Já vou começar falando em relação a você Mas já vou ali, né Para como que essa pessoa está, né O que está acontecendo na vida da pessoa Em relação a você Essa pessoa está aqui, né Na energia da temperança Está buscando um equilíbrio, tá Está buscando, olha Um equilíbrio Está buscando uma cura Está buscando controlar as coisas, olha Agir de uma forma controlada Tá E se tiver alguma coisa para ser resolvida Buscando a cura, tá Mas Já vou continuar aqui Primeiro eu vou falar como é que está, né O que está acontecendo na vida dessa pessoa Para você poder se situar também, né, gente Para a gente poder saber O que está se passando lá Olha, gente Eu vejo aqui Que aconteceu alguma coisa aí na vida dessa pessoa Que tirou ele ou ela da zona de conforto, gente Pode ser em relação a qualquer coisa Que eu não perguntei aqui uma coisa específica, tá Então eu vejo assim, olha Aconteceu alguma coisa aqui na vida dessa pessoa Que desestruturou Que tirou essa pessoa da zona de conforto Pode ser alguma coisa familiar Pode ser alguma coisa no trabalho Gente, pode ser em qualquer área, né Aqui Mas eu vejo essa pessoa agora Tendo que, né Se posicionar Tendo que ir atrás De repente de alguma coisa Que ele ou ela não precisava ir antes Essa pessoa aqui Eu estou vendo que ela está precisando Inclusive, gente De resolver alguma situação aqui, olha Olha Saiu aqui O pagem de ouros E saiu aqui O cavaleiro de espadas, né Na volta aqui, né Entre a carta da torre Então eu vejo assim, olha Essa pessoa Aconteceu alguma coisa, tá Aqui, olha Que desestruturou, né Essa pessoa não estava esperando Tá Essa pessoa não estava esperando Que acontecesse isso E fez com que essa pessoa Tivesse que Esclarecer alguma coisa aqui Olha, gente Cavaleiro de espadas Essa pessoa pode ter aprontado Alguma coisa aqui Achou que não ia ser descoberto Tá Tanto no trabalho Como na vida pessoal Na vida familiar Ó E agora tem que pedir desculpas Pra alguém Tem que se acertar com alguém Tem que resolver uma questão aqui, ó Com alguém, tá Vai ter que Prestar esclarecimentos, tá Talvez tenha mentido E foi descoberto Agora vai ter que vir falando a verdade Vai ter que se desculpar Né Alguma coisa Essa pessoa aprontou aqui, gente Olha E eu vejo essa pessoa Bem disposta, tá, gente A fazer o que for preciso Mas só que Não sabe ainda Como lidar com a situação Não sabe ainda o que fazer Tá se sentindo aqui Totalmente desestruturado, olha Sem saída Tá Então a pessoa tá passando Por uma situação difícil Como a gente costuma falar aqui, né Por um perrengue Perrengue, né Aqui, olha Tá passando, né Por uma situação complicada Deixa eu perguntar aqui No baralho cigano O que está acontecendo Na vida dele ou dela O que está acontecendo Na vida dele ou dela Saiu aqui o coração Ai, gente Então é na área sentimental Peraí, vamos ver Na área sentimental É, olha só Gente, aqui é Saiu o coração E saiu a casa, né Então aqui, ó Alguma coisa A casa caiu, né No caso aqui Saiu a casa Mas aqui, gente A casa caiu, né Vocês estão vendo aqui A torre quebrou, né A torre, né Então aqui, ó Pode ser algum relacionamento Que essa pessoa estava tendo Viu Pode ser até um relacionamento Sério Um relacionamento aqui Sólido Viu E essa pessoa aqui, ó Desestruturou totalmente Ah, essa pessoa, gente Olha só Essa pessoa aqui Provavelmente estava tendo Um relacionamento aqui Com alguma outra Tá E aí A casa caiu Como eu falei aqui, né A torre caiu, né E agora vai ter que se esclarecer Vai ter que Se justificar Pedir desculpas, ó Mas não sabe como fazer, ó Tá aqui, ó Ih, gente, ó Gente, eu já vou falando, tá Se você está se relacionando Com uma pessoa aí Que você está em triângulo amoroso Ah, Fênix Estava se relacionando Com a outra pessoa lá Ó aqui, ó Saiu aqui, tá Ó O que aconteceu lá Já entendeu tudo aí, né O que aconteceu A casa caiu lá, né Deu problema lá A pessoa descobriu Alguma coisa Que Que não agradou Essa pessoa achou Que não fosse acontecer isso Mas aconteceu, ó Agora está tentando resolver Mas não sabe como Ó aqui, ó Não sabe como Não pensou Que fosse ser descoberto Não pensou Que a mentira fosse ser pega Mas foi, né E agora Vamos falar de vocês, né Vamos ver onde é que vocês Entram nessa história Gente Que agora eu estou querendo saber aqui Olha Como que ele ou ela Está em relação a você Hoje Olha só Está querendo manifestar O 10 de copas Com você Gente E aceitar Alguma coisa Que não estava aceitando Né Aqui, ó Reconhecer Alguma coisa Que não estava Reconhecendo Se tinha brigado Com você Vai fazer as pazes Olha Está buscando equilíbrio Gente, olha Aqui está Está muito forte A situação de triângulo amoroso Tá, gente Eu estava tentando aqui Não enviesar para esse lado Mas O que eu posso fazer Se o que saiu aqui Foi para esse lado Então, olha Gente Caso você Não esteja Em triângulo amoroso A pessoa que você está Não estava se relacionando Com outra E você sabe disso Dá uma olhada Na outra opção Meus amores Porque aqui Está muito enviesado Para isso Não tem como Eu falar outra coisa Então, olha Essa pessoa se deu mal Lá, tá, gente Eu já vou ser mais explícita Deu problema, né Com a outra pessoa Que estava lá se relacionando Pode ser até Que era um relacionamento Sólido, hein Aqui E agora Vai vir atrás de você Tá Vai vir atrás de você Querendo, ó É Ter esse relacionamento Familiar aí com você Tá Saiu aqui também O set de pau Então a pessoa ainda Está um pouco na defensiva Mas Se vê obrigado A seguir o caminho aqui Está se vendo obrigado Por quê? Porque foi obrigado mesmo Né, ó Foi obrigado mesmo Então aqui, ó Pode ter acontecido Várias situações Olha, o babado aqui É forte hoje, gente Como vocês costumam Falar, né Aí pra mim Olha, hoje realmente Né Alguma coisa Deu errado ali, ó Alguma coisa Não deu bem, né Na vida da pessoa Que aqui eu perguntei De uma forma geral Mas saiu aqui A energia amorosa, né Aqui o seu coração Então, olha Alguma coisa aqui Não foi muito bem Aqui pode envolver Outras coisas, né A pessoa vai ter Que se acertar aqui Porque pode envolver Bens Pode envolver Outras coisas aqui, gente Tá Mas o fato é que Agora Em relação a você Hoje Essa pessoa vai tentar Firmar aqui O relacionamento Entre vocês Vai vir aqui Atrás de você Tá Deixa eu perguntar Para o baralho cigano Deixa eu ver O que mais Como que ele ou ela Está em relação Ao consulente Hoje Como que ele ou ela Está em relação Ao consulente Hoje Olha aí, ó O navio Tá vindo, né Tá vindo Trazendo mudanças Vamos ver O que mais Vai vir mesmo, tá Tá ancorado, né Tá parado nessa ideia Agora Vai vir atrás de você Olha aqui E aí, né Consulente Você que vai saber, né Se vale a pena ou não, né Porque pelo que eu estou vendo aqui, né A pessoa veio atrás de você Porque a casa ali caiu, né Olha, gente A carta da torre é assim, ó É uma situação Que a pessoa não estava esperando Que a pessoa Ela não saía daquela situação Ela não saía Sabe, assim Ela Ela ficava ali na zona de conforto Dele ou dela Aí Alguma coisa aconteceu No caso aqui Eu acredito que a pessoa Com quem essa pessoa Estava aqui, né Descobriu alguma coisa Não foi ele que falou Não foi A pessoa descobriu A pessoa, né Fez com que, né A torre se desestruturasse Então aqui A pessoa foi obrigada A sair da zona de conforto Não foi que saiu Porque quis sair Foi obrigado a sair Gente aqui, tá Aconteceu alguma coisa Que essa pessoa Não estava esperando Esse ser de luz De você aí Não estava esperando E aí, ó Agora aqui em relação A você Vai vir atrás de você Então O que que eu concluo? Não deu certo lá, né Deu problema lá Seja lá qual for A sua história, né E agora Essa pessoa vai vir aqui, ó Tentar estruturar Alguma coisa com você Bom É bem isso aqui Eu vou tirar o aconselhamento Aqui pra você Vamos ver o que que vem De aconselhamento Reflita sobre o que está fazendo De sua vida Aproveite as oportunidades Então agora, meus amores Ó Você aí que vai ter que refletir, né Aproveite as oportunidades Mas reflita Do que você está fazendo Vê se você quer, né Se é interessante pra você Né Então pensa Para Pensa Reflete Pensa nos pró Nos contra, né Aqui eu não posso falar nada Porque eu não conheço A história de cada um de vocês Né Não sei Né Tô falando aqui De uma forma geral Né Então O aconselhamento É pra você refletir Aproveite as oportunidades Mas reflita, tá É Pensa bastante Se é isso que você quer Pra sua vida, né Se vale a pena Se não vale Aí vocês aqui Vão ter que usar O livre-arbítrio De vocês Na hora que a pessoa Vier aqui Pra ver se vale a pena Ou não Tá bom, gente Eu espero de coração Ter auxiliado vocês aqui Né Com essa leitura Se você gostou Deixa um like Aqui pra mim É Se você Tiver como compartilhar Esse vídeo Com outras pessoas Também Compartilhem Que assim vocês me ajudam A ajudar outras pessoas Me ajudam a ajudar É Minha gratidão A todos vocês Se inscrevam aqui no canal Quem ainda não for inscrito Tá, gente Eu vou deixar aqui No primeiro comentário Também O link lá Do meu outro canal Pra você ir lá Conhecer Se você ainda não conhece Se inscrever lá também Beijos a todos E até a próxima Tchau, tchau, gente